Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você está acompanhando aqui a série sobre a retórica, este é mais um vídeo a respeito do tema. Se você não assistiu o primeiro, onde eu explico sobre o tema, como ele surgiu na Grécia, a história de Aristóteles, como ele organizou, volta lá no primeiro vídeo, depois eu falo sobre um segundo vídeo falando sobre os três meios de persuasão que foram organizados também por Aristóteles, onde temos Logos, Patos e Etos. E agora nós vamos falar sobre as cinco dimensões da retórica que também foi organizado pelo Aristóteles. De certa forma, aqui ele já dá as pistas do que a gente precisa fazer, o que a gente precisa aprender, que habilidades precisamos desenvolver, para que a gente possa ter uma incrível habilidade de falar, de bem se comunicar. A primeira delas chama-se Invenção, é quando você define qual é o conteúdo que você vai abordar. Então, por exemplo, quando eu vou gravar um vídeo, eu tenho que definir qual é o tema, vou falar sobre o quê, e isso vai fazer com que eu, então, pesquise, estude, descubra o máximo possível de informações relacionadas a isso, anote o que eu me lembro, tudo aquilo que já passou pela minha mente sobre isso, as minhas experiências, exemplos que eu posso dar, e assim sucessivamente. Então, todas as vezes que eu vou criar um curso, toda vez que eu vou criar um vídeo, passa por essa fase que é a definição do conteúdo, sobre o que eu vou falar. A segunda dimensão chama-se Disposição. A disposição está ligada ao quê? É como que eu vou organizar esse conteúdo, qual é a primeira informação, qual é a segunda informação, qual é a terceira informação. Eu preciso dar uma sequência lógica, disponibilizar este conteúdo, esses conceitos, essas informações, no melhor formato possível, para que isso possa criar um todo organizado. A terceira dimensão é a Elocução. E o que significa isso? Significa qual é a melhor forma de eu colocar esse conteúdo para as pessoas. Será que eu posso utilizar exemplos? Será que eu posso utilizar analogias, metáforas, contar alguma história? Na medida em que eu começo a construir, como é que vai ser a elocução? Tanto é que você fala assim, locutor, né? A ideia do locutor, aquele que narra. Como que eu vou narrar esse todo estruturado? Quais serão as histórias que vão permear os melhores exemplos, as melhores analogias? Por exemplo, eu acabei de falar um pouquinho antes, que quando eu vou gravar um vídeo, eu estou dando um exemplo de como eu aplico esses conceitos que nós estamos vendo aqui. Isso é um exemplo. Então na hora que a gente faz isso, a gente está criando o quê? Uma imagem na mente de quem está assistindo. A elocução é muito importante, que na hora que você vai falando, na hora que você vai falar sobre o tema, você ajude as pessoas a criarem imagens na mente delas, que elas vão assistindo um filme e vão se mantendo conectadas com o conteúdo enquanto você fala. A quarta dimensão organizada por Aristóteles é a memória. Isso significa a sua capacidade de reter as principais informações. Quanto melhor for a sua memória, ou seja, quanto menos você precisar de slide, de papel, de anotação, melhor. Sua capacidade de falar durante vários minutos ou horas ou dias sobre um determinado tema sem olhar em nenhuma anotação. Isso faz parte de alguém que tem uma ótima retórica. Por quê? Isso significa que você tem um ótimo conteúdo dentro de você. Uma pessoa que está toda hora lendo slide, lendo anotações, olhando num papelzinho, falando do que está escrito, não tem uma boa retórica. Então, quando você pega uma pessoa que fala bem, fala didático, fala explicado, dá exemplos e não olha em lugar nenhum e fala Pô, o cara falou o dia inteiro aqui, meu amigo. E não tinha um slide. Isso encanta as pessoas, porque vê que todo aquele conhecimento está fluindo daquele indivíduo, daquela pessoa que está ali na frente, simplesmente argumentando e colocando tudo isso de uma forma bem estruturada. Então, na hora que você vai juntando todos eles, que nós já estamos falando aqui do número 4, na hora que você junta o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, você começa a perceber que isso vai dando o impacto de alguém que tem uma ótima retórica. Então, vamos agora para a dimensão de número 5, que é a declamação. A declamação, sabe quando você fala assim, fulano declamou um poema. De uma certa forma, a declamação significa a interpretação que é dada. É como você declama. Por exemplo, é muito comum no mundo da música dizer que a música não é tão importante, mas o cantor sim. Por quê? A forma como ele interpreta a música é que vai dar o tchan para o negócio. Você pode ter duas pessoas diferentes cantando a mesma música e ter emoções completamente diferentes, porque a forma como interpreta os gestos que fazem, a entonação da voz, a hora que a voz sobe, a hora que a voz diminui, as pausas que essa pessoa dá. Na medida que uma pessoa consegue falar de um jeito que empolgue, que mantém a atenção das pessoas conectadas, na medida que uma pessoa é coerente com aquilo que ela está falando, se ela tem congruência, aquilo que ela fala, as pessoas veem também na vida dela. Isso tudo vai gerando, então, essa elocução vai gerando, então, essa declamação forte, junto com uma ótima memória, fruto de você ter estruturado tudo isso muito bem antes de começar, que é a disposição, e alinhado com o conteúdo que você escolheu entregar. Se você cuida desses cinco aspectos conscientemente, quando você vai falar, naturalmente, você vai desenvolver uma ótima retórica. E se você quiser que eu fale mais sobre algum desses temas, se você quiser se aprofundar em alguma coisa, se você tem alguma curiosidade, escreve aqui embaixo. Esse tema é muito importante, comunicação é tão importante que um dos modos da formação e gestão contemporânea da Nortos chama-se comunicação aplicada. São dois dias somente ajudando os gestores a melhorarem nesses aspectos, nesses cinco aspectos que falamos aqui, para que eles possam ter uma ótima retórica quando forem falar com as suas equipes. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.